Olá, eu sou o Greg Poloni e esse é mais um Boletim de Notícias do Tribuna Online. A Polícia Federal cumpre nesta manhã oito mandatos de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva aqui no Estado. As ações fazem parte da terceira fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo identificar e punir as pessoas que participaram, financiaram ou incentivaram os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro em Brasília. E o Estado já soma quase 4 mil casos de dengue registrados apenas na primeira quinzena de janeiro. Cerca de 10 casos da doença são confirmados por hora, um número oito vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Em alguns municípios, esse aumento da dengue já é considerado como fase de risco epidêmico. E a temperatura volta a subir no Espírito Santo com o sol dando as caras no fim de semana. Mas apesar do tempo firmar um pouco, chuvas esparsas podem ocorrer em qualquer hora do dia. Na Grande Vitória, a temperatura máxima prevista é de 29 graus e na região sul, 31 graus.